A cidade enlouquece em sonhos tortos, na verdade nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não As cortinas transparentes não revelam o que é solitude, o que é solidão Um desejo violento bate sem querer, pânico, vertigem, obsessão A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não Essa noite não Essa noite não Tá sozinha, tá sozinha, tá com medo Seus fantasmas, seu enredo, seu destino Toda noite uma imagem diferente Consciente, inconsciente, desatino A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não 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 A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível Essa noite não Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, independível